Então eu venho aqui falar um pouquinho hoje para vocês sobre depressão, que é uma das minhas áreas de atuação há mais de 30 anos, ou 29 agora que vai completar 30, não é? Então assim, as pessoas que eu tenho recebido ultimamente com esse diagnóstico de depressão é um número bastante expressivo. Então a Organização Mundial de Saúde considera a depressão como a doença do século, tanto que em 2017 houve a Semana da Saúde promovida pela Organização Mundial de Saúde e o tema era justamente depressão. Por que desta preocupação? Porque, por exemplo, o índice de suicídio tem sido bastante acentuado nas grandes cidades, nos países como um todo, e a surpresa às vezes é que a pessoa está conversando com a gente, está trabalhando no mesmo setor e está ali do ladinho e nunca demonstra nenhuma tristeza, nenhuma melancolia e às vezes ela aparece morta, ocasionada por um suicídio. Então, por que que eu estou dando esse exemplo tão extremado? Porque assim, a depressão realmente paralisa a pessoa, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem nenhum cuidado pessoal. Por que que ela não tem mais essa energia, né? É como se ela fosse um... sabe esses balões, assim, de festa, que eles ficam esvaziados, né? No final da festa, a pessoa depressiva, ela é assim, ela fica esvaziada de si mesma, esvaziada da sua energia vital. E às vezes esse esvaziamento da energia vital de uma pessoa é ocasionado por um trauma, é ocasionado por uma situação de frustração ou de infelicidade, mas algumas vezes também é ocasionado por um excesso de exteriorização. O que que é um excesso de exteriorização? A tecnologia nos trouxe uma grandiosidade de a gente poder se comunicar com o mundo inteiro com facilidade e tudo mais. Entretanto, as pessoas, na nossa atualidade, elas ficam, de um modo geral, conectadas demais àquela tecnologia. E essa conexão exacerbada com a tecnologia faz com que ela se esvazie de si mesma. Por quê? Porque nós temos uma diferença entre individualidade e individualismo, não é? Então, o individualismo é algo nocivo, porque o individualista, ele vai passar por cima de quem quer que seja, para conseguir os seus objetivos. Entretanto, a individualidade, nós nascemos com ela. A individualidade é esse ser que habita dentro de nós. E este ser que habita dentro de nós precisa ser cuidado, precisa ser cultivado, precisa ser visto por nós. Porque isso faz com que nós tenhamos esta energia vital importantíssima para nos mantermos vitalizados. Então, os quadros de depressão são algo realmente muito intenso, como eu disse ultimamente. Quase sempre a pessoa opta por ir ao psiquiatra e tomar um remédio e acabar de uma vez, teoricamente acabar de uma vez com aquele sintoma. E ela até vai acabar com aquele sintoma por três, quatro, seis meses. Entretanto, o organismo vai se acostumar com aquela medicação e daqui a pouco aquela medicação não irá mais fazer efeito. É claro que existem casos agudos de crise extrema de depressão, que aí é necessário remédio, sim, para a pessoa poder sair daquele, daquela crise, daquele quadro agudo. Agora, o remédio, a palavra remédio já diz, remedeia, o remédio não cura. O que cura é o autoconhecimento. O que cura é esta conexão da pessoa com a sua individualidade. O que cura é a pessoa voltar-se para si novamente e se autorresponsabilizar por si. Porque, de um modo geral, às vezes algumas pessoas que eu recebo no meu consultório estão sentadas na cadeira da vítima. E eu falo para elas, saia da cadeira da vítima, porque a cadeira da vítima não é a sua cadeira. E o que é a cadeira da vítima? A pessoa senta na cadeira da vítima, na condição de vítima, e a vítima não precisa fazer nada. Não é? A vítima é a vítima. Então, ela foi vitimizada. Alguém tem que dar para ela, alguém tem que cuidar dela, alguém... E não existe nada mais limitante do que esta condição. Porque nenhum de nós somos vítimas. Não existem vítimas. Então, eu estou sendo bem enfática nesta fala, porque entra aqui a necessidade e a importância da pessoa se autorresponsabilizar por ela. Porque nós psicólogos temos ferramentas, nós temos experiência. Eu mesma tenho mais de 3 mil pessoas atendidas, como falei. E fazemos um bom trabalho para tirar a pessoa desta cadeira. Mas, 100% da responsabilidade por si mesma é da pessoa. Então, eu sempre costumo dizer no meu consultório que a pessoa depressiva é como se ela chegasse para mim dentro de um copo. Então, ela está dentro do copo e ela só vê a forma daquele copo. Aí, ela me autoriza a ser a psicoterapeuta dela, a psicóloga dela. E eu consigo tirá-la de dentro deste copo. E quando eu a tiro de dentro deste copo, então ela consegue ver novas possibilidades. Porque é vendo essas novas possibilidades que ela vai realmente se curar. Então, isso é muito importante, sabe, da pessoa com depressão. É claro que quando ela chega, ela vai ser acolhida, ela vai ter cola, ela vai ser cuidada por um tempo. Mas, com o passar da terapia, ela realmente vai aprender através da hipnose, que é a ferramenta principal que eu utilizo. E também do biomagnetismo, que é uma outra ferramenta maravilhosa que abrevia muito o processo terapêutico, principalmente nos quadros de depressão. Então, esta pessoa vai aprender a cuidar de si. Ela vai ter suporte, ela vai ter ajuda para atravessar esta ponte. E eu vou estar junto com ela, vou dar a mão para ela para atravessar esta ponte. Mas é só para atravessar esta ponte. Quando ela chegar do outro lado da ponte, ela precisa se independentizar da terapia, do remédio, seja lá do que for, para que ela possa ter uma vida plena. E não tem como a gente ter uma vida plena se não houver autoconhecimento, se não houver esse olhar para dentro, de honrar esse ser que habita dentro de cada um de nós. E um outro aspecto importante é de que a gente possa diferenciar depressão de melancolia, de tristeza, de agonia. Porque, às vezes, a pessoa tem uma tristeza e isso é confundido com depressão. Não, não é depressão. É uma tristeza que precisa ser cuidada. Ou, às vezes, uma melancolia ocasionada pelo término de um relacionamento, ou é um sentimento de luto porque perdeu uma pessoa querida. Sim, é um sentimento de luto, é uma melancolia, mas isso não é depressão. Depressão é um quadro, depressão é um diagnóstico. E, além disso, nós tratamos depressão num processo de psicoterapia. Não é um ato, como eu sempre falo com meus pacientes. Não é um ato. Não vai chegar lá e ter um pozinho de pilim-pim-pim que vai fazer a pessoa sair daquilo instantaneamente. Tanto a hipnose quanto o biomagnetismo, que são duas abordagens ou duas ferramentas que eu utilizo com mais frequência, abreviam muito o processo terapêutico dessa pessoa depressiva e vai tirá-la com mais brevidade deste quadro. Mas, ainda assim, é um processo, não é um ato. Porque, às vezes, a pessoa levou 10, 15 anos para entrar naquele quadro. Então, não tem como a gente resolver isso em uma semana. Precisa de um processo. Não é um processo longo, porque, ultimamente, a gente trabalha um quadro como esse em um ano, um ano e meio, às vezes menos. Depende da vontade da pessoa. Da vontade da pessoa de querer melhorar. É bem verdade que as pessoas que chegam no meu consultório, elas chegam com esta vontade. Porque até para chegar no consultório de um psicólogo clínico, precisa desta vontade. Então, quando a pessoa tem esta prontidão interna para ser trabalhada, para ser curada, ela vai sair da depressão. Eu costumo fazer uma analogia da pessoa deprimida com a afinação, vamos dizer assim, de um violino. Então, quando a gente toca um violino, ele precisa estar com as suas cordas bem esticadas, ele precisa estar afinado para que saia uma música que pode ser uma música triste, pode ser uma música de grande alegria, pode ser uma reverência à vida ou à felicidade. Agora, se esse violino estiver com as cordas frouxas, não está afinado, ou está arranhado, ou quebrado em uma de suas partes, não haverá uma música, nem uma melodia. Haverá uma cacofonia. Então, nós podemos utilizar esta analogia desse violino com a pessoa deprimida, sabe? O que é a cacofonia nessa analogia com a pessoa deprimida? A pessoa pensa demais, ela pensa demais, ela tem um congestionamento de pensamentos na mente, e a mente mente para nós, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a mente mente. Agora, as emoções, os sentimentos, nós precisamos estar presentes no nosso corpo, conscientes de nós mesmos, para sentirmos estas emoções e esses sentimentos. E, consequentemente, analisarmos o que a mente está nos falando, porque senão vira uma confusão mental. Eu estava falando da tecnologia no início, né? Então, as pessoas que estão conectadas demais com a tecnologia, elas têm esta cacofonia mental. Ou seja, é um congestionamento de pensamentos. A pessoa não fica presente nem dentro dela e nem nas situações. Isso tem ocasionado até problemas de relacionamento nas pessoas. Relacionamento afetivo, inclusive. Eu já tratei muitos casais, no meu consultório, hoje eu não trabalho mais com isso, mas já tratei muitos casais que a queixa era exatamente essa. Um dos dois nunca estava presente. Ele podia estar até com o corpo ali, mas não estava presente. Com a alma para aquela pessoa. Porque não estava presente nem para si mesmo. Não é? Então, assim, eu vim aqui compartilhar com vocês todos esses fatores ou fatos da minha experiência clínica, porque eu realmente quero ser contribuição, neste momento da história da humanidade, para ajudar as pessoas a saírem desta condição, as que estão nesta condição depressiva. E essa condição depressiva também podemos entender que é um olhar para a morte e não um olhar para a vida. Veja, quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a pessoa queira se matar, mas ela tem um olhar para a morte, ela tem um olhar para o passado, e passado não se muda, passado se aceita. Quando nós estamos olhando para a vida, porque a vida é feita de adiante, aí sim, aí nós estamos revigorados, revitalizados, mas ela precisa sair desta condição aqui, de só olhar para trás, para o passado, que não existe mais, e virar-se para o adiante, porque a vida é feita de adiante. E a psicoterapia, principalmente a hipnose ericksoniana, tem esta condição de ir lá nos recônditos da mente, das emoções dessa pessoa, e refazer as imagens mentais, ou as paisagens mentais de traumas, de tristezas, de abusos, de sentimentos de abandono, tudo isso nós podemos reformatar suavemente, com muito respeito, porque sentimentos precisam ser respeitados, porque é tudo muito suave, precisa ser tratado com suavidade, para que essa pessoa tenha um novo olhar para a vida. Alguns falam em programação da mente, eu não gosto muito desta ideia, porque na verdade nós não programamos mentes, nós cultivamos sentimentos e emoções, e consequentemente mudamos pensamentos, mudamos, não programamos, para que a pessoa possa ter uma vida mais revitalizada, e uma vida que realmente mereça ser vivida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto